Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja bem-vindo mais uma vez. E olha nós aqui no desertão. Eita, coisa boa! Assassin's Creed Mirage está entre nós. Estamos jogando em antecipado graças a Ubisoft Brasil, ao qual eu agradeço de coração. E eu, obviamente, gostaria de fazer um vídeo mostrando para vocês os itens de pré-venda, como também os itens que estão disponíveis, já gratuitos ou não, lá na Ubisoft Connect. Certamente, quem já começou a jogar o game já viu isso aí, mas quem não viu, o vídeo é para isso. Deixa eu entrar aqui. Eu vou colocar aqui no menu. Ali em cima mesmo, loja, vai. Fica fácil de ver. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse beleza aqui. Esse item é a homenagem que a Ubisoft está fazendo ao Príncipe da Persa. O jogo pai de Assassin's Creed, o jogo responsável através de um possível spin-off, deu à luz a franquia que a gente tanto ama. Então, eles estão homenageando, trazendo todo o traje do Príncipe da Persa para o Bassin poder usar, a adaga do tempo, a espada, uma skin também. Eu vou mostrar item por item aqui, beleza? Mas olha aí. Vista-se como um príncipe e jogue com as areias do tempo para transformar o mundo de Bagdá em um conto maravilhoso no qual é possível manipular o fluxo do tempo. Esse pacote, inspirado no Príncipe da Persa, contém um traje, uma espada, uma adaga, um visual de montaria, um visual de águia e uma tintura de traje. Esse item fica disponível para vocês depois que chegar em Bagdá, beleza? Então, o traje é esse daqui. Olha aí. Eu gostei bastante, não vou mentir para vocês, não. Olha os detalhes, né? Na pele do personagem, o personagem marcado com suor. Mano, dá hora para caramba isso aí, hein? Tá aí, hein? Bassin. Bassin, né? Aqui nós temos uma tintura específica, tá? Para poder colocar no traje de iniciado de Alamute. Olha aí. Legal, né? Tá aqui a espada da areia. Ao matar um inimigo enquanto o tempo está desacelerado, você recupera 20% de vida. Como assim o tempo desacelerado? É por conta desse carinha aqui, ó. A vantagem dele, o atributo da adaga do tempo, é... Quando você fizer uma aparagem perfeita, por 3 segundos o tempo fica desacelerado. Saca só. Da hora, né? Por 3 segundos o tempo para, galera. É isso aí. E aí quando você matar alguém com esse tempo parado, aí entra o atributo, a vantagem da espada. Achei legal. Aqui nós temos a ave, a skin da ave. Águia da areia. Olha aí. Bonita, cara. Bonita, bonita. A montaria para o cavalo da areia. Olha aí. Olha aí, galera. O talismã, a ampulheta do tempo. É bonitinho. É bonitinho. A gente vai vestir. Vocês vão ver qual é que é. E depois, galera, a gente tem aqui os esquemas, né? O diagrama para melhoria. Caso você ainda não saiba, para você poder upar o seu traje, não adianta ter só os materiais, tá? Você precisa ter o diagrama. Tipo como nós tínhamos em The Witcher, saca? Tem um diagrama e tal. Aqui é a mesma coisa. Então tem um diagrama para cada uma das peças. Olha aí. Da daga, o traje, para você poder upar ele. Vamos ver como que é esse traje, né? Vamos lá. Na prática. Vamos aqui no inventário. A gente vem aqui. E está na mão. Olha aí. Deixa eu tirar o figurino. Pronto. Está aí. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui a espada da areia. A daga do tempo. E por fim, o talismã do tempo. Olha aí. Da hora esse efeito, né? Olha aqui. Vamos ver no game. Olha isso. Vamos sair daqui. E conforme o personagem vai se mexendo, vai saindo essas faisquinhas todas. Obviamente tem estamina, ele fica cansado. Mas olha aí. Está vendo os efeitos? Olha os efeitos. Olha aí. O que vocês acharam? Sejam sinceros. Eu gostei, cara. De verdade. Eu achei legal. Achei muito legal. Achei uma homenagem mais que digna para a príncipe da persa. Olha aí. Bacana pra caramba. Olha o brabo. Legal, né? Legal. Eu gostei. Beleza. O próximo traje que eu quero mostrar para vocês Está aqui na loja também. É esse cara aqui, velho. Eita, nós. Todo mundo estava esperando isso aqui em Valhalla e agora a gente entendeu, né? O porquê ele não foi para Valhalla. Ele tinha que vir para o Mirage. Fazia mais sentido. E galera, sinceramente, isso aqui está lindo pra caramba, velho. É a primeira vez, desde Revelations, que esse traje não é visto. É a primeira vez, ou melhor, é a primeira vez que ele é visto, né? Desde Revelations. Toda vez que colocam algum traje do Ezio no legado, colocam o traje dele no Brotherhood. Até tem um ou outro jogo que coloca o do 2, mas nunca colocaram do Revelations. E cara, isso aqui se encaixou tão bem. Para você conseguir esse traje, pessoal, você pega ele no Ubisoft Connect, tá? E eu já mostro daqui a pouquinho. Vamos lá ver no inventário como é que fica isso aqui. Ele vem como figurino, tá? Então está aqui embaixo, ó. Mano. Vou até tirar isso aqui. Vamos colocar qualquer outra coisa aqui que não seja... Aí, beleza. Tá bom. Caras. Eu não preciso falar nada, né? Mano, pelo amor de Deus. Que negócio bonito, velho. Tá muito lindo isso aqui. Eu vou usar demais nos próximos gameplays aqui no canal. Olha como isso tá bonito, cara. Total Ezio. O negócio que tem no braço. Eu acho muito bonito isso nesse traje. Tá aí. E com todos os detalhes, galera. Todos os detalhes. Essa braçadeira... Ombreira, né? Eu acho animal. O lance aqui da... Os braceletes, né? Eu acho muito bonito. E se tampar os olhos assim, ó. Mano, é o Ezio. É o Ezio. Muito bem feito. Muito bem feito. Valeu a pena esperar. Que bom não ter vindo no Valhalla. Porque realmente cabe mais com esse tema. Vocês não acham? Pra mim, cara. Isso aqui cabe demais com o tema desse jogo. Olha isso, cara. Não tem como. O bagulho é lindo, 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 lindo de morrer. Outro traje que está disponível gratuitamente no Ubisoft Connect é esse cara aqui. Esse traje, né? Pra quem jogou Assassin's Creed Valhalla vai conhecer de longe, né? Porque é o traje que o Bassin nos foi apresentado. É o traje que ele utiliza lá quando já está mais velho. E se você quiser utilizar aqui em Mirage, você pode também. Vem, vamos ver lá no gameplay como é que fica isso aqui. Ele vem como um figurino também, hein? Tá? Você vem aqui embaixo, ó. Coloca lá o figurino. Tá aí. Olha lá. Eu não dei esse 360 aqui com o traje do Ezio, né? Desculpa. Mas é isso aí, ó. Eu tenho toque, tá ligado? Eu tenho que fazer com tudo, senão eu fico doido. Olha aí. Massa pra danar. Então vamos lá. Volta aqui. Olha aí. Pra quem curtia o Bassin. O traje do Bassin já como o Loki encarnado, né? Tá aí, mano. Tá disponível nesse game. E não é feio. Muito pelo contrário, cara. É um traje muito bonito. Na minha opinião, ele é muito bonito. Olha aí. E você tem ele disponível aqui pra poder usar. Mano, bonito pra caramba. Ó. Bonitão, né? Por fim, e não menos importante, na verdade, um dos mais importantes, né? É o traje, o figurino. Olha aí. Do Altair, cara. Como isso aqui tá bonito, velho. Usar esse traje com o filtro homenageando o Assassin's Creed 1 vai ser lindo. Vai ser lindo demais, cara. Vai ser muito bom. Olha lá. Esse traje, infelizmente, eu ainda não consegui, tá? Porque eu não tenho as moedinhas do Ubisoft lá. Os Uni, não sei das quantas. Mas, ó. Só pra vocês terem uma ideia. É aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ele fica dentro do Ubisoft Connect. Né? Você entrando ali. Você tem aqui, ó. O traje do Altair por 60 units. Eu acho que é esse o nome, né? Você tem essa... Sei lá, mano. Uma águia, né? Um visual único pra sua águia. Faz sentido esse estilo dela aqui e tal. Porque os abássidas, né? Eles tinham muito desse lance de treinar. Caçar e treinar. A gente já trouxe essa curiosidade pro canal. Cadê o Funkit? Beleza. Isso aqui é gratuito. Tá aqui. O traje do Bassin, ele é gratuito. Beleza? E depois a gente tem o traje do Ezio. Que é por 100 units. Que eu acabei por pegar ele ao invés de pegar o do Altair. Porque, mano, do Altair a gente tem em tudo jogo. E esse aqui a gente não tem em tudo jogo. Então eu peguei pra gente usar. Mas eu tô ali com 12. Vou conseguir mais alguns fazendo ali. Caso você não tenha units. Olha só. Você tem que fazer o quê? Os desafios que estão aqui no Ubisoft Connect. Pra você subir de nível aqui dentro. Olha aí, mano. Aí. Já fiz até alguma coisa, ó. Resgatar. Olha lá. Já fiz até alguma coisa aí, ó. Olha aí. Tem bastante coisa aqui pra fazer, ó. E são coisinhas bestas, tá, galera? Então rapidinho vocês acabam pegando o valor necessário pra poder comprar aqui, no caso, os trajes que o jogo tá oferecendo, tá? Eu, particularmente, eu gostei de todos, tá? Achei todos muito bonitos. Mas, pra mim, o destaque mesmo foi esse cara aqui, meu. Esse traje aqui. Quanto que a gente tava esperando por isso. Finalmente ele chegou. E agora vocês viram que ele é bonito pra danar. Comenta aí qual é o seu favorito. Qual você vai pegar primeiro. Se você vai utilizar durante o seu gameplay. Ou só limpar o mapa. Enfim, eu quero saber. Beijo pra você. Valeu demais por ter acompanhado. Tamo junto, é nóis.